Pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Gente, estou aqui recomeçando a live, porque a outra estava com muito problema de conexão. Tentamos reiniciar, não deu muito certo. E vamos ver se agora vai dar tudo certo por aqui, gente. Então, eu vou seguindo mais um pouquinho dessa página, que é do livro Symphony of Cute Animals, da Kanuki Guza. Ai, agora que eu vi que não tem aqui na capa, não tem o nome dela. Talvez algum caractere japonês aí, mas não é tão expresso, não é tão nítido, né, gente? E eu estou pintando essa página aqui, pessoal, que tem uma jarrinha aqui cheia de girassóis, tá bom? E eu estou indo com estes lápis da Steadler Luna Aquarelaves, que é um presente de uma amiga muito querida aqui do canal, a Ritinha, a Rita de Cássio. E aí, gente, eu vou seguindo então aqui, vou passar para esse... Nossa, gente, ontem... Não, ontem não. Segunda, né, depois da live eu comecei a pintar ali, daí eu lembrei, ai, não posso, tem que ser durante a live. Então, eu vou seguindo aqui, pessoal. Eu estou com um... Eu estou com umas cores que eu separei aqui, né, que eu peguei ontem, que eu peguei na segunda, que são essas cores, tons, assim, amarelados, tem um pouquinho de ocre. Deixa eu ver o que mais aqui, gente. Um alaranjadinho. Só que eu não coloquei... Não colou os tiquetes ainda? Não, não colei ainda. Não colei, gente. Não é possível. Eu quero ver se eu faço uma folhinha hoje também. E agora, Gabi, será que o pessoal nos encontrou? Agora sim, o pessoal está por aqui. Francesca, oi, Francesca, boa noite. Elora Paixão, boa noite. Nilvinha Arbonato chegando por aqui também. Oi, Nilvinha. Aninha Souza, voltei. Carlinha Juliana, boa noite, casal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlinha. Iara Galvão por aqui, boa noite, Carol. Boa noite, Arinha. Sol S, voltei. Berna Maria, oi. Gisele dos Santos Ferreira, boa noite. Rosane Santoro, olá. Oi, gente. Alê Nogueira por aqui também, boa noite. Carlinha Gabriel, oi, gente. Cheguei. Deixa eu procurar aqui vocês que nessa história de entrar e sair de live. Eu acabei não voltando aqui para a minha própria aula. Dani Cita por aqui, oiê. Claudinha Lopes, boa noite, casal lindo. Cheguei. Travou de novo? Não. Vamos aí, então. Silvana Zélia por aqui, oi, gente. Ana Cláudia Calderon, boa noitinha. Boa noitinha. Tudo bem, Aninha? Janaína Nascimento, Lighter ASMR. Canoquinho, que alegria. É isso aí, Jana. A Janaína que me via pedindo canoco também, que ela adora. Tem várias pessoas que curtem bastante. Eu acho muito bonito, gente. Os desenhos dela. Acho muito bonito. Rosa Maria MM, boa noite, amigos. Boa noite, Rosa. Maribel Valentini, boa noite. Regi Menezes, boa noite, Amadinhos. Estou colorindo uma página parecida da Terezoca. Hum, maravilha. Ah, é, com girassóis. Berna Maria, Gabi Carol, passando aqui apenas para deixar meu like, pois logo mais tem o curso. Bom curso, Berna. Obrigado por passar por aqui. Obrigada, Berna. Tudo bem contigo? Verinha Lúcia Pereira, boa noite a todos. Boa noite, Verinha. Oi, Verinha. Tudo bem? Maíra Laval, boa noite de Curitiba. Tudo bem, Maíra? Boas noites para a turma de Curitiba. Ai, aqui eu não posso riscar. Nossa, quase que eu risquei esse papel. Esse aqui é o nosso esquema do clubinho de ontem. Não, esqueço, não. M.S. Luma Fernandes, boa noite, casal. Boa noite, pessoal. Eu preciso riscar, Gabi. Tem papel por aí, do teu lado. Muito obrigada. Boa noite, Luma. Gabi Spachi. Ai, não acredito que vou voltar a acompanhar a live. Bebê dormindo. Mamãe calorindo. Que saudades. Tudo bem, Gabi? Como é que está teu tiaguinho? Novinho. Terezoca Rodrigues. Boa noite, minha gente. Oi, Terezoca. Já vou numa imagem nova e nem consegui ver a anterior terminada. A gente está no Insta. Esse geração está lindo. Obrigada, Terezoca. Tudo bom. Terezoca. Não, a última foi da... Não foi a última licitação que você fez aqui? Da Eri, né? Não terminei não, menina. Fiquei na dúvida do fundo. Tu não terminou. Ah, mas também pode ser um fundo branco. Não. É, dá uma valorizada maior quando a gente faz no fundo, né, gente? Tu vai fazer uma live só para o fundo com a gente. Boa noite. Josito Garcia. Boa noite. Boa noite, pessoas coloristas. Boa noite, Josito. Berna Maria está lindo demais de girassol, Carol. Gostou. Vou deixar assim, aparecendo mais. Helena Rodrigues. Boa noite. Boa noite. Cíli Bernard. Boa noite, queridos. Cheguei. Adorando. Obrigado, Cíli. Obrigada, Cíli. Ledo Vale chegando por aqui. Oi, gente. Dai Serra. Boa noite, Carol Gabriel. Boa noite, gente. Oi, Dai. Boa noite, Dai. Tudo bem com você? Tem muito frio por aí, fia. Acho que não, né? Está começando a primavera. Está começando a esquentar lá. Já deve estar 10 graus. Quase um verão, né, Gabi? Lebrito. Boa noite, casal. Carol, fala um pouco desse lápis, se é bom e a textura. Ah, gente, é bom, viu? Ele é, assim, muito parecidinho. É primo e irmão do Stedler Norris Club. Muito bom. Agora, gente... A parte boa é que ele tem 48 cores, né? Tem 48 cores, sim. E se encontra ele aí no Ali, na Shopee. Muito bom. Claudinha Auríquio. Boa noite, seus lindos. Boa noite, Claudinha. Oi, Claudinha. A de Mucuri, beijos para todos. Depois vejo no gravado, rola faculdade, rolando. Presta-se uma aula, mulher. Eita, mulher. Lília Casarrejo, boa noite. Berta Maria, não tenho nenhum livro da Canoco. Não tem, filha. Tem várias ilustrações gratuitas. Ou então pega uma parecidinha aí. Não sofre, não. Não sofre por isso, não. Logo a gente muda de ilustradora. A gente está sempre fazendo um rodízio aqui. Parte personalizados por aqui. Oi, gente. Denise Emília. Qual é o livro da Johanna que tem girassóis? O... O... Médico Janot? Não, Jardim Secreto tem, né? O girassol. Jardim Secreto. Olha. Não tem o girassol sozinha numa página? Não sei. Simone Fernandes. Oi, Carol e Gabi. Estou na moita secando o cabelo. Que calor. Nossa. Está quente. Secar o calor. Nossa. É verdade. Esquenta a vida. Vamos ver. Vou pegar esse que é um tipo um ocre, gente. Eloira Paixão. Carol, você me viciou em Faber. Aquarilável. E agora é Stedler. É, né? Quando eu falo para vocês as coisas, gente, eu estou falando a verdade. Ah. Sarinha Nogueira. Boa noite, casal lindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sarinha. Tudo bom, Sarinha? Nilvinho Urbanetes perguntando uma coisa interessante. Caderninho de tabela de cores, nada, né? Então, menina, ele está aqui do meu lado. Só que eu fico pensando como que eu vou colocar as referências. Estou com ele aqui, ó. Como que eu vou colocar as referências se eu não botei as bolinhas aqui ainda? Tu tem como botar as bolinhas. Ou faz o seguinte, tu faz o primeiro da bolinha. Da cor. Depois tu descobre a cor e escreve o nome do lado. Entendeu? Pois é. Bota ali, ó. Stedler Luna e preenche a bolinha com a cor. Aí depois que tu colocar a etiqueta, tu tem o número e tu coloca o número. Não entendi. Sabe que esses dias uma pessoa me pediu um desenho bem antigo. Um desenho do, sei lá, uns seis meses atrás. Hum. E aí ela disse, ah, Carol, tu pode, por favor, me passar as referências de cores? E eu pensei, meu Deus, eu acho que não, nessa época eu não tinha, não era organizada ainda para a caderninha. Aí fui olhar, né, no caderno. E tinha as referências que ela, ai, fiquei toda feliz. Na hora eu tirei foto e mandei. Eu jurei que eu não tinha, que eu não fazia ainda os cadernos, sabe? Que eu não era organizada ainda. Mas eu era. Eu já era. Qual foi que ela queria? Deixa eu pensar aqui. Qual era a tabela que ela queria? Gente, é um desenho do ano passado. Um dos primeiros, eu acho, que eu fiz ali no caderninho. Tá, já foram três cores. Agora, eu vou pegar um tomzinho de marrom, que tá na bandeja de baixo aqui. Tô, senhor de ordem, Rápis. Não, né? Mas eles não têm, assim, uma ordem muito a ver com as figurinhas ali, não, Gabi. Eu tenho que tirar a bandeja toda, eu acho. Porque tava um degradê tão bonito. Mas sabe que ontem eu coloquei de volta no degradê, certo? Não precisa ler, só precisar de um pretinho. Maria Zé Ferino, boa noite. Alec Jander, boa noite, gente. Carol e Gabi. Qual a marca do lápis? Esse aqui, ó. Estévia Luna. Genaína Nascimento. Carol, bota uma folha de ofício pra proteger. Quando pinto forte nos livros da Canoca, o risco do desenho te traz marca a folha seguinte. Ah, é? Nem brinca, e é verdade. Já tá tudo marcado aqui. E a Carol tem aquela mãozinha, né? Leve. Pronto, já botei. Obrigada pela dica. Parte personalizada, não estou conseguindo enviar minha palheta de cores. Ué? Lá pra atriz? Atriz, que estranho. Manda um direct pra eles, mas é pelo formulário. Tem um formulário que você preenche. Manda um pdf. Será que o pdf não ficou muito grande? Será que é isso? Hum... Não sei. Eliana Suma, boa noite, pessoal. Boa noite, Eliana. Maria Carolina DSR. Oiê, tudo bem, Maria? Carolina, Maria Carol. Gabi Spacho, estou até emocionada de voltar a acompanhar vocês. Tiago está enorme e é um menino maravilhoso. Ai, que lindo. Lindo, fofinho. As coxas dele, pelo amor de Deus. Tu tira ele de perto de mim quando eu conhecer você. Eu mordei? Ai, eu vou. Tu nunca viu as coxas do seu Tiago? Não, preciso. Meu Deus do céu. Preciso. Coxudim. Romaza, boa noite, Carol e Gabi. E pessoal, que tudo este girassol está maravilhoso. Obrigado, Rô. Obrigada, Rô. Eu fico um pouco assim, né, gente? Intrigada com as minhas pretas, vocês sabem, né? Mas tudo bem. Mari Tyson. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Mari. Mari, tudo bem? Maria Carolina, quero colorir aquele livro azul da Dária Song. Tu tem, vizinha? Não lembro. Da Dária Song? Não lembro. Livro azul da Dária Song. Júlio de Silva, boa noite. Estona Pafedaxi, senhor. Corintiano não, gremista, meu caro. Aí chegou o nosso colorado preferido. Nosso gremista preferido. É isso aí. Os senhores estão bem. Graças a Deus, Jurandir. Você. Jurandir. Francesca pedindo o like por aqui. Obrigado, pessoal que vem chegando por aqui. Virem deixando um like aqui pra gente. Porque pra vocês não custa nada. Pra gente ajuda muitíssimo aqui no canal. Sheila Chacon. Oi, gente. Boa noite. Daí, Serra. Agora voltou a ficar 7 graus. A semana passada chegou a 21. Primavera chegou. Com direito à poeira do Saara, o que ocorreu o sol vermelho. Nossa, sério? Não sabia que existia isso, não. Poeira do Saara, é. Aham. Deixou o sol vermelho. Que loucura. Nossa, imagina uma foto. Francesca, taca o like. Bora, Francesca. Obrigado. Débora, boa noite, casal e turma. Tudo bem? Carol fez um Insta só pra desenhos. E o primeiro que postei foi da Canoco. Acredita que ela curtiu o meu desenho? Ai, que emoção. Que bom, Débora. Lendo Vale, acabando a faxina. Tadinha, tadinha. Mas tá, isso é uma marca que eu podia ter tido a bondade de colocar os números, né? Ela mandou as etiquetas. É, esse é um problema, né, gente? Eles não têm noção o quanto isso complica a nossa vida. Tadinha, a Steller antes, ela não mandava os números nem as etiquetas. Então. Depois ela forneceu a tabela de números. Eu tô meio encucada com esse. Por que que esse aqui não é vendido no Brasil? E por que que não tá no catálogo deles esse lápis? Eu tô meio desconfiada, não sei. O quê? Não sei. Aqui não é no Brasil, né? Tem em Estados Unidos, tem no mundo inteiro. É, no mundo inteiro. Tem no mundo inteiro. Mas esse em específico é chinês, né? Peguei um marronzinho aqui, gente. Mas tem vários produtos que são fabricados só para aquele lado do mundo. Ah, pode ser. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. E vice-versa. Pode ser. Tem na Amazon, na verdade. Tem na Amazon? Tem. Quanto que tá? Na Amazon, deixa eu descobrir. Tem que ser o aquarelável. Tem de 24, tem de 48. 48. Aquarelável. Diz aí. Tá indisponível no momento a seguir, eu vou ver aqui. Ai, Gabi. Eu vou ser o culpado de que tá indisponível? Acabou o estoque? Não sou o culpado. Mas nem aparece o preço. Não. Estadler Luna só na Amazon do Zeu, a Jurandir tá dizendo. Vamos fazer um cristal daquele. A Dani já tá querendo me botar mais trabalho aqui, ó. Continuando por aqui, onde eu estava no meu aqui. 50 dólares. 50 dólares. Oi, Angélica. Ai, que lindo esse teu sobrenome, Angélica. Nossa. Tudo bom contigo? Eliana Rodrigues. Gabi, hoje me senti uma princesa. Fui provar meu vestido de dama de honra. Que legal, Eliana. Deve ter ficado muito linda. 18 de junho, né? Adorei isso. Andréia Rosana. Boa noite. Claudinha Smith. Boa noite a todos. Boa noite, Claudinha. Tudo bem? Jânio Vibiski. Vibiski. Oi, povos e povas. Tudo bem, Jânia? Oi, Jânia. Claudinha e Luiz te falam que seus filhos atuais estão lindos. Obrigado, Claudinha. Olha, Claudinha. Tá saindo aqui. Até posso colocar um pouco de vermelho nesse, né, gente? Uma pitadinha de avermelhado aqui, só pra fazer um tchan, 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 tchan diferente. Roberta Market Rocha. Boa noite, gente. Cheguei agora. Tudo bem, Rô? Lu Pinheiro. Boa noite. Duda Moraes. Acompanhando vocês enquanto pinto o girassol no Flora. Boa. Ah, não é daquele página dupla, não, né? Eu comecei a pintar um aí do Maria Trolle e desisti. Camila Melquia diz. Fica lindo. Obrigado. E o da Maria Coelho. Boa noite. Vou esperar a próxima ilustração. Like dado. Obrigado, Iudinha. Tresoca Rodrigues. Já deixei o like. Vou pra muita. Boa noite. Boas pinturas. Obrigada, Terezoca. Obrigada, Terezoca. Terezoca, e aí, como é que tá o clima, hein? Será que tá muito frio em Portugal? Portugal. É um pouco mais quente, eu acho. Ai, Portugal tem um clima maravilhoso. Pelo menos, quando nós estivemos lá, tava... No final do verão, né? A gente foi em setembro, né? Nossa, tava muito bom. Meu Deus. Como tava bom. Maria Regina Brito. Oi, amores. Chegando atrasada, mas em tempo de deixar meu like. Fui levar o neto na aula de futebol. Que legal. Ai, que amorzinho. Mariana Madri. Boa noite, gente. Passei pra deixar um like. Obrigado, Mariana. Lupin, eu não sei porquê, mas eu vi um brigadeiro no miolo no girassol. Tá que nem eu, menina, que enxerga brigadeiro em tudo. Gabi Spach. Tiago Vadibora, oficial da Flor Azul, no encontrão. Opa! Lindão. Angélica Generoso por aqui. Oi, Cameli meu aqui. Tudo bem, Cameli? Denis Miller, fornecedor desse lápis, é da Indonésia. Júlio de Silva, Stedler Luna, só nos Estados Unidos. Você já leu aqui. Dani Cida, Carol, Carol, Carol. Oi, Fia. Sobre o Cristal, você já leu também. É, eu respondi ela até no direct também. Júlio de Silva aqui falando o preço que é 50 dólares, né? O Stedler Luna. Angélica Generoso. Oi, casal abençado. Amo vocês. Obrigado, Angélica. Boa noite. Eleanor Rodrigo falando que vai ter jogo do Palmeiras e São Paulo. Tu trouxe pra quem? Eliana, me conta. Maria Carolina, o livro Azul da Dara Sung é o The Night Voyage. Ai, eu acho que eu tenho. Vamos escolher ele? Tu tem? Eu acho que eu tenho. Não sei, tenho que dar uma olhada. Ai, meu Deus, calma aí, gente. Muita calma nessa hora que eu tô apontando o meu lapisinho novo. Calma, respira fundo. Ai, que dor no meu coração. Que dor de manivela. Linda, né? É muito bom esse lapis, gente. Será que ele vai virar aquele binho? Queridinho do momento. É possível. Isabel, Cristina, esse lapis é acorelável? Uhum. É, Isabel, tu acredita? Nara Ferreira. Oiê, boa noite, pessoal. Boa noite, Carolzinha e Gabi. Chegando agora. Tudo bem, Nara? Eliana Rodrigues Gabri. Fala pra Carol que eu estou pintando cavalo de brinquedos das coisas do Natal. Boa! Vai ficar lindo. Ai, aquela ilustração é muito bonita. Nossa, linda, vai acabar logo esse livro, hein? Vai. Ela está com toda a corda pintando essa... Jônia de Alexandre Baeta da Silva. Olá, casal maravilhoso. Primeiro lá que eu vivo. Só tenha visto no gravado. Tudo bem, Josineide? Boa noite. Seja bem-vinda, Josi. Tudo bom contigo? Estamos aqui todas as segundas, quartas e sextas às 20 horas. Quintas e terças e quintas com o pessoal do Clubinho. Nara Ferreira, Gabi e Carol procurei e não achei pelo menos aqui uma resenha dos lápis do lapé de 72 cores. Tu não fez nenhuma resenha ainda, né? Não fiz ainda, tô acreditando. Não, não tem condição, gente. Eu estou mega tarefada. Estava até falando pro Gabi que eu tenho uma vontade de dar uma parada em várias coisas aí pra me organizar e conseguir gravar uns vídeos. Tanto coisa pra gente fazer que tá uma loucura esses tempos. Teresa, só com a Rodrigues, depois daquele episódio das poeiras na semana passada, a ou e a outra, ou a outra, tem chovido bastante, agora acho que vai melhorar e a temperatura ronda, a temperatura ronda uns 18 graus. Ah, tá bom, né? Que maravilha. Chora, virbiz, que gente, que preguiça. Afimaria, cheguei, sentei no sofá e não quero fazer mais nada. Se o marido puder dar comidinha na boca, eu tô aceitando. Eita! Trabalhando com gente grande, 38 cirurgias... Como gente grande. 38 cirurgias até hoje. Meu Deus do céu! Jesus amado! Isso aqui é num mês, numa semana? Acho que num mês, mas de 38, mais de uma por dia. É. Nossa, e são cirurgias longas, né? São. Horas e horas. Pobre dos cambitos. Jesus, eu gostei falando com a Carlinha aqui. Dani, Dani, tá maravilhoso! Obrigado, Dani! Oi, Dani, tudo bom? Nara Ferreira. Gostaria de ver a tabela de cores de ambos, pois estão em dúvida entre as duas marcas com 72 cores. Quais as marcas que você tem? Uma PED e Tris. Da Tris? Quem que perguntou? A Nara Ferreira. Ah, não, acho que não foi pra Nara, não. Da Tris eu mandei a tabela esses dias, pra alguma pessoa. Do Tris Vibes do clássico, né? E da latinha de 72 cores. Mandei as duas pra ela. Inclusive, eu já tenho vários pedaços dessa... Desse review da comparação gravadas. Não tive tempo de concluir, gente. Tô desse jeito, sabe? Carlinha e Juliana, bora de live, meu povo. Rumo pras galáxias. Bora, Carlinha. Ana, por aqui, boa noite, casal. Elora Paixão. Esse livro da Dara Song é lindo. Helena Rodrigues de Girasol, eu lembro da Páscoa e do filme do Xireque. É, né? De Xireque, outra pessoa falou também na live passada. Dani Neri. Carol, sexta eu não consigo acompanhar a live todos... Não consigo acompanhar a live todos os girassóis. Vão ser iguais, né? É. Vão mudar muito pouca coisa. Como nesse, eu coloquei um... Um vermelhinho, né? Talvez eu faça uma live no Instagram. Tava pensando, sabe, gente? Porque aqui, como vai repetir, daí eu coloco uma lá, né? Pra chamar o pessoal de lá. Que você sabe que lá tem muita gente que não sabe que eu tenho canal, né? Muita gente. Às vezes até eu fico assim. Que eu tá na... Eu vivo postando nos stories. Vivo chamando pra live. Tem lá na minha bio. E às vezes aparece assim, alguém falando... Ai, tu poderia, por exemplo... Qual foi a última coisa que eu postei lá? Foi... A máscara de carnaval. Não, acho que foi antes da máscara ainda. Eu postei alguma coisa que eu tava fazendo em live e a pessoa disse... Ai, nossa. Seria tão bom se tu postasse o passo a passo. Ai, eu falei... A fotografia tá tudo em live lá no YouTube. Tudinho. Claudinha Smith, Carol, você não gosta de aquarelar os lápis? Eu gosto, mas assim, em livro, quando ele não tem uma boa gramatura, tem um pouquinho de... Receio. É. Não vejo muita necessidade. Eu... Nesse caso aqui... Mas dá, dá pra aquarelar. Assim, adoro aquarelar. Meu Deus do céu. Juliana de Silva, Carol, tenho a impressão que mesmo sendo aquarelável, esse lápis não precisa de muitas camadas para cobrir a superfície da página. Não, ele é bem pigmentado. Estou certo? Qual a sua opinião subjetiva? É, super pigmentado esse aqui. E outra coisa, falando em camadas, eu tô fazendo várias camadinhas aqui, ele vai aceitando bem que é lápis escolar, assim, não aceita muita camada não, né? Não satura rápido, né? Vai fazendo a terceira, a quarta, a quinta, já não entra mais cor ali. E esse aqui é como o outro, sabe? O Norris, dá pra fazer várias camadinhas. Eu tô curtindo, gente. Eu não conhecia. Eu ganhei esse lápis aqui faz tempo, mas aquela minha história de não querer, né? Usar os presentes. Tava adiando. Tá acabando. Tô bem surpresa positivamente com esse material. Josineide Alexandre, amo o clubinho. Já aprendi tanto. Fiz os tomates da Maria Trolli, seguindo seus passos e ficou perfeito. Obrigado, Josineide. Ai, que bom que tu gostou. Neuvinha, Maria, te pedindo like por aqui. Obrigado, Neuvinha. Maria Carolina, por que algumas pessoas têm o íncone de lápis roxo ao lado do nome aqui dos comentários? Ah, é o pessoal do clubinho, do nosso clube de membros, que é uma área paga aqui do canal. E a cor do lápis significa o tempo que eles estão lá dentro. Então, as pessoas novas, por exemplo, têm o lapizinho verde. As mais antigas, como é que fala assim? As pioneiras do clubinho já têm o lápis rosa. Já depois de um ano. Lê do Vale, desculpem a falta de oi pra vocês. Faxina me mata. Calma, Leisinha, tá tudo certo, fofinha. Não tem problema não, filha. Dani Neri, viu girassol vermelho na fracultura? Nunca tinha visto girassol vermelho. Ai, que lindo. Tá, mas eu vou botar um vermelhinho aqui. Na Era Ferreira, eu vi que as cores não são parecidas em questão de qualidade. Maciez e pigmentação, mas o preço é bem diferente. Os três estão 140, 72 cores o mais baixo, que achei na Shopee. E Maped, 72 cores e 98 na Calunga. Os dois têm boa qualidade, viu? É. Embora teria que ver mesmo essa questão das cores aí. A textura dos dois é mais ou menos a mesma? Eu acho bem parecidinho. O que vocês acham, gente? Mas tô falando do Tris Megasoft, né? Porque o Vibes é bem mais macio. Entendi. Sobremedeiro, cheguei, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Maria Carolina, tentei achar o botão do Seja Membro do Clubinho, mas não encontrei a aba em nenhum lugar do canal. Maria Carolina, aqui na descrição do vídeo tem um link. É, eu te mandei no direct também. Pra ela? Uhum. Ah, que bom. Eu acho que foi ela que perguntou, né? Lá no direct hoje eu mandei o link. E aqui na descrição do vídeo também tem. Lu Assis, boa noite, casal. Boa noite, turma. Tudo bem, Lu? Val Andrade, boa noite, pessoal. Chegando só agora da escola. Tudo bom, Valzinha? Virgínia, super chat de Jurandir. Obrigado, Jurandir. Meu Deus, Jurandir. You guys rock. Thank you a lot, Jurandir. Thank you, Jurandir. Muito obrigado pelo incentivo, Jurandir. Sempre apoiando a gente aqui no canal. Nossa, Jurandir tá sempre apoiando mesmo. Caramba. Obrigado, Jurandir. Deus abençoe, Jurandir. Pode ter certeza que esses valores que entram aqui são muito bem empregados, viu? Que Deus te devolva em dobro, Jurandir. Com muita paz. O negócio tava por aqui. Val Andrade, boa noite, pessoal. Chegando agora da escola. Tô morta com farofa. Tadinha. Tá só o pó, fia. Só o pó da rabiola. Ó, a Silvana está falando pra ler aqui, ó. Senta aí, estica as pernas. Só não põe me vindo nos olhos, senão você não consegue ver a live. Aguinha gelada. Aguinha solsa, minha flor preferida. Girassol. Tá tão lindo esse girassol que não está conceitual. Não, esse não, né? Vou colocar um pretinho aqui, gente. Mais curtinho aqui na beirada, sabe? Lupinheiro, Carol, não faz a página da tarde, por favor. O que é? Acho que é a live. Ah, a live lá, né? Não, talvez final de semana, né? Carmela e meu kids. É legal, obrigado. Porque daí como vai repetir, eu já faço lá e aproveito e chamo o povo. Ô, povo difícil no Instagram. Meu Deus. Helena Rodrigues, eu estou quase mesmo terminando as coisas do Natal, Carol. Mas eu tenho outras coisas pra terminar, entendi. Isabel Cristina Collorin falando que lá nos Estados Unidos está em 50 dólares mesmo esse lápis. Obrigado. Lu Assis, amo apresentar as pessoas que me fazem bem. No momento estou preparando a lembrancinha. Amo apresentar as pessoas que me fazem bem. No momento estou preparando lembrancinhas de Páscoa pra presentear as tias da escola do Antônio. Amo ver o carinho e a dedicação que elas têm com a minha pequena. Ai, gente, é bom demais. Eu, olha, sou suspeito pra falar das minhas professoras, porque eu sempre me amei tão bem com elas. Mesmo sendo, muitas vezes, uma praguinha. Elas me amavam de paixão. Vou mais um pouco. Agora eu vou nessas aqui, gente, que são meio curtinhas aqui, né? Por conta da... Como é que fala assim, Gabi? Da dinâmica aqui na posição do girassolzinho. Essas aqui são mais curtas, mas tem algumas aqui que eu acho que já fazem parte daquela parte do... Já são o pistilo, sabe? São... Deveriam ser verdes, né? Sim. Tentar aqui não misturar. Célia Maricavocante. Olá, boa noite. Andei sumida. Assistindo tudo gravado, dando meu like. Mas estava morrendo de saudades. Vem de pra cá, Célinha. Boa, Célinha. Célinha que é nossa vizinha aqui, não é? Como é que é o sobrenome dela? Célia Maricavocante. Ou é Célinha Barros que é nossa vizinha? Acho que não, acho que é Célinha Barros. Parte personalizada. Minha tabela de cores ficou com 240k. Tá muito grande, será? Não, isso não. Não é problema de tamanho, não. Ele é na roda que depois eu mando uma foto do cavalo de brinquedo. Beleza. Purple Purple. Oiê, boa noite. Usa uma pele de 72 cores. Não tem uma embalagem legal. Por isso estão mais em conta do que os 3 Mega que vem em lata. Ah. É, né? A embalagem. É mais premium, digamos, do produto. A embalagem é bem simples mesmo, gente. Isso aí eu tenho que concordar. Carina Reis Alves. Boa noite, casal. Boa noite, Carina. Nara Ferreira, Carolzita, me ajude nessa dúvida. Se fosse você, qual escolheria? Tris uma pede. Minha dúvida é só pelo preço e cores. Ah, menina, essas coisas de escolher é difícil porque eu acabo comprando tudo, entendeu? É. Enquanto eu tinha dúvida, eu vivia comprando, comprando, comprando. Era louca do lápis de cor. De repente, as cores é difícil. Porque a questão da qualidade, pra mim, é meio similar, assim, sabe? É difícil falar. Ah, esse aqui é muito diferente do outro. Até o formato do lápis é o mesmo. Eu acho que eu iria pelas cores mesmo, sabe? E aí depois um de gosto também, né? Ou pelo valor, né? Pelo valor. Seja que um é quase o dobro do outro. Dani teria falando que ela prefere 3. Val Andrade para o filho do Tris. Não gostei muito de uma pede. Carlinha e Juliana, eu mostrei para o Mumu o celular e falei. Filho, olha como está linda essa flor. E ele. Mãe, é o girassol. Flor também tem nome. Joaquim. Ai, que amor. Clau Rincón. Oi, Carol e Gabi. Boa noite pessoal. Tudo bem? Ai, Clau. Toda vez que eu vejo tu por aqui, eu me lembro daquela receita lá, menina, que eu não tiro da cabeça. Ô gente, a Clau tem um canal de... É a brusqueta que tem. A Clau tem um canal de culinária, gente. Vocês não tem noção. Não, vocês não vão lá, sabe o quê? Eu vou até fazer propaganda contrária. Porque vocês vão ficar com fome. Vocês não vão ter as coisas para fazer em casa. Vocês vão ficar que nem eu. Estou até agora com água na boca. Vai fazer um mês pelo mesmo prato que ela postou. A brusqueta era fria? Nossa senhora, é. Com uma crosquinha ainda. Ai, meu Deus, que difícil. Arrependida de ter passado lá. Estou arrependida. Val Andrade Murilo é demais. Verdade, Mumu. Helena Rodrigues, eu já estou no meu serviço do bloco de girassol da capa. A Aninha Souza podia fazer umas lives inesperadas no final de semana no Insta, né, Carol? Fala isso aí correndo. Como é? Repete. Podia fazer umas lives inesperadas no final de semana no Insta. É, eu acho que eu vou fazer, gente. Mas é tempo para isso. O que vocês acham? Vocês me acompanham? Só tem que ter tempo. É assim, o pessoal que está aqui, tem muita gente que está lá. Mas tem gente que está lá que não nem sabe que eu tenho canal. Eu fico pochecha com isso. Romasa, gente, eu achei aqui na Casa do Papel, papelaria em Porto Alegre. Usa uma pet de 32 cores por R$69,98. Eu nem ia comprar nessa caixa, mas com este preço, não resisti. Eu comprei. Maria Carolina. Vou fazer um reviewzinho assim que eu puder. Assim que eu tiver um tempinho, gente. Maria Carolina, mandei no direct o problema que está dando para entrar no clubinho. Depois me respondam, por favor. Claro que sim. Tá bom, eu te mandei o link lá, não mandei? A gente te ajuda agora logo, logo, com terminar a live. Maria Carolina. Mil Vinho no Paletti, lá no Insta, tem que terminar uma certa loja de vinhos. Ai, ai, ai. É, falei, sai correndo, né? Ela não esquece. Jamais, ela está esperando terminar. Ela está me esperando, tadinha. Gabispachi, Gabriel, o que fizeram com você no tempo que eu estava off? Você está tão comportado, não canta. Fala devagar e baixo. Foi bronca da Carol? Falei sem correndo. Amo a sua alegria. Não, é que havia, filha. Olha, eu vou te contar. Está tão corrida a minha vida. Se você soubesse. Olha, Deus. Na verdade, ele está só o pó da rabiola também. Por isso que ele está assim. Eu estou o pó da rabiola da gaita do Batman. Da gaita do Batman. Da gaita da capa do Batman. Da capa da gaita do Batman. Ai, meu Deus. Simone Fernandes Carol, você já viu o novo livro da Johanna? É o Rooms of Wonder. Está em pré-venda na Amazon. Opa! Opa! Pois é, menina. Lá vou eu, né? Porque eu nunca sei se ela vai me mandar ou não. Nunca sei. Estou sempre comprando em outro. Eu sempre compro. Ela sempre enviou, mas eu sempre compro. Carol tem a coleção, duas coleções. Dupla. Dupla. Ah, não sei, né, gente? Esse mundo de colorir. Os bastidores, esse mundo de colorir é uma coisa séria. Então, nunca sei. Carmelio Milquides. Carol, oi. Tudo bem, Carmelio? Boa noite. Boa noite. Simone Fernandes. Bora dar like pessoal. Obrigado, Simone. Nara Ferreira, como faço para pegar a tabela das duas marcas com você? Por favor, Carolzita. Eu só tenho Nutris. 72. A Clara não fez uma pede, não. Não fiz uma pede ainda. Ainda não fiz. Cláudio Rincon. Não, gente. Vai sim. Preciso de dinheiro. Vai sim, claro. Estou brincando. Olha, gente. Se a Cláudio abrisse um restaurante... É, mulher. Pelo amor de Deus. Cláudio, você não quer um restaurante, pelo menos, fazer a E-Food aqui para ação dos dos Campos, não? Nossa Senhora, a gente ia ser cliente fiel. Mas olha... Não, e sabe o que eu gosto de ver também? Ai, desculpa, eu vou falar, gente. Eu gosto de ver, assim, também, nessas coisas de receita, canais de receita, a pessoa com higiene, sabe? Fazendo as coisas com respeito à comida. Eu já vi muito canal, assim, a pessoa jogando a carne em cima, sabe? Nossa, a carne é uma coisa sagrada, gente. De ter um ser ali que deu a vida para o nosso alimento. E as pessoas jogam, as pessoas, sabe? Eu fico tão triste de ver isso. E eu reparo muito isso. Tem muito canal que eu já deixei de seguir, porque eu vejo, assim, a grosseria atirando as coisas, sabe? E eu vejo a Cláudio, assim, tão respeitosa com o alimento, tudo limpinho, tudo arrumadinho. Ai, eu fico tão feliz de ver. Tão gostoso e tão prazeroso assistir um vídeo, assim. É verdade. Edilaine Teles Bezerra. Boa noite, casal bonito. Boa noite, Edilaine. Fugu chega mandando por aqui. Boa noite, Fugu. Janaina Nascimento. Não gosto do Insta. A qualidade daqui é bem melhor. E aqui, para você. E aqui dá para ver na TV. É, na verdade, é só para chamar a turma, né? Para vir para cá. Só mexer. É, porque, nossa, o pessoal do Instagram é fogo, menina. Eles gostam de videozinho curtinho, rapidinho. E muitas vezes não vem para o YouTube. Não vem. Cris Nassato. Oiê, saudade de vocês, casal. Sumi, mas voltei. Tudo bem, Cris? Gente, para cá, mulher. Romaza, falando com o Jorandinho. Josito, qual a utilidade da gaita para um super-herói? Tocar as músicas. Tocar as músicas. A Fugu falando para você sortear metade da coleção que você tem. Sortear? É, a da Johanna. É, eu uso muito para tutorial, assim, sabe? Um eu coloro... Usa para colorir? Uso para colorir completo e o outro para fazer tutorial. Rapidinho, assim, sabe? É, isso aí. Agora eu vou pegar mais um marronzinho por aqui, que eu até me esqueci com o que eu fiz ali, né? Que é a história de não ter referência. Aí já não anota. Aí já dá aqueles... Cadê o seu caderno? Aqueles B.O. Cadê o seu caderno? Caderno nem está ali, mas não tem referência. Tem, mas tem que anotar pelo menos as cores. Onde você estava por aqui? Aninha Souza está faltando criatividade para o homem de livro, para o nome de livro da Jojo, né? Tudo que tem que ter, Words, Wonder e Words. Pode ser correndo. É o que agora... Words of Flower, Words of Wonder, né? Agora é o Rooms, né? Agora vocês prestem atenção, que agora ela vai começar a incrementar um pouco, eu falei isso com o pessoal do Clubinho, um pouco de perspectiva nos desenhos dela, porque acho que isso, ela estava meio que perdendo, assim, sabe, para outros ilustradores, né? É sempre no plano, no plano, no plano. E eu gostei de ver que ela está se reinventando. Legal, né? Helena Rodrigues, eu tenho minha música no caderno do Fichário. Ah, eu tenho minha mãe no nome de Flor Margarida. Que legal. Fugu, verdade, Wiggy, não rola aqui na TV. Isso é possível, né, gente? Dani Neri, acredito que as pessoas daqui já acostumaram com os horários. Tentam fazer vídeo lá um dia marcado. Aí vai chamando, aí as pessoas vêm. Fazer de vez em quando, lá as pessoas não vêm mesmo. Ah, tu diz deixar fixo assim. O horário lá também. Não entendi. Ela falou que escutei isso de uma digital influencer. De um digital influencer, entendi. Olha, boa... Boa dica, boa ideia. Claro, o rincão... Ah, não, se ela não estou de bom humor, eu nem cozinho. É, dá para perceber no vídeo que tu está com bastante carinho fazendo. Dá para perceber. Józinho falando que no Insta ninguém fala com ele. Oh, meu Deus. É, Józinho, mas eu falo. Eu falo com... Olha, gente, se eu não falo com 100%, é quase isso. Porque eu respondo muito a gente. Não, não, durante a live, eu acho que é. Eu respondo muito, muito. Não dá para comentar direito no Insta. Meu Deus. É, passa rápido, a gente não consegue voltar, né? Clau, eu falei que precisava de dinheiro porque eu vou operar sábado agora e mudei a programação no canal, eu diminuí a quantidade de vídeos. Vai operar e vai tudo, tudo certo. Ah, boa sorte. Boa sorte, Clau. Fugou metade não, mas esse novo, se chegaram, se chegaram, compraram e recebido. Ah, entendi. Não entendi, repete. Se chegar, tu compra um, se chegar outro, tu sorteia um. Ah, tá. Não podia ser metade porque tu tem de livro nessa casa aqui, Fugou, tu não faz ideia. Jardim Secreto teve quatro, Jó. Não, mas esse Jardim Secreto, eu ganhei da... Eu ganhei da... Ah, a Sestante me mandava, entendeu? A Sestante mandou um para mim, mandou um para a mãe. Eu comprei um e eu ganhei outro. E depois tu comprou outro e disse, ah, é um baratinho e vou comprar. Então, eu já... Mas eu dei... Eu não sei se eu tenho todos que eu já comprei. Não, tu não tem agora. Tu tem um só ali. Ah, tá. Porque eu andei dando um monte desses livros aí. Dei Oceano Perdido, eu dei uns quantos. A Dara Song, eu dei uns quantos. Ai, muitos já. Já dei um monte, gente. Ó, o Jardim Silva tá falando que Rooms of Wonder, da Johanna Basford, só em 25 de outubro. E já tá vendendo? Gente. Misericórdia. Carinha Juliana, no Insta não dá pra ficar no Converse, é verdade. Artistas avessas, boa noite. Hoje consegui pegar ao vivo, mesmo atrasada. Tudo bem, artista? Boas notes. Fugu viu o livro 87 e o livro novo. O antigo 35. Por que não tem um cara, né? Flação. Pois é. E a Fugu tá falando que Perspectiva, oba, tava chato mesmo. Não, o livro com Perspectiva fica também bonito, né? Eu acho. Então a gente consegue fazer coisas mais legais. É, uma que é fera na Perspectiva é a... É Paul, né? É Paul. Nossa Senhora, que ela lá arrasa na Perspectiva. Veja, Lúcia Pereira vai lá ver o livro e já volta. Dani Neri, o que é Perspectiva? Eu perguntei, sei correndo. Perspectiva é uma forma de você representar a tridimensionalidade nos desenhos. Isso. Fugu. Ah, já que a Dani falou, vou falar. O que ele frustra no IG é não ter hora marcado. Aí perco. Boa ideia, surpresa. Não dá pra se organizar. E com trabalho também. Verdade. Ah, vamos marcar uma hora então, gente. Saber, Medeiros, Carol, adorei o tema do livro novo da Jojo. Mas parece que tem muita coisa e muita coisa pequena nas ilustrações. Ixi, Maria, não fala, mulher. Não, Jojo, não é assim, Jojo. É o caminho contrário. Flores grandes, Jojo, flores grandes. Daí, Serra, Carol. Você conhece o livro da Mel King? Não. Ela tem lindas ilustrações, que legal. Não conheço. Onde eu encontro? Me diga, Amazon, tenho que importar, o que eu faço? O fugu falou dela, ela vai te bater em mim? Não. Chegou no Vibisco, uma coisa que pode fazer, Carol, é um dia na semana começar a fazer outra live no Insta. Aí, no meio de uma pintura principal, você avisa que está indo para o YouTube. E avisa que quem quiser acompanhar, vem para o YouTube. É, né? Deixar o povo assim, tipo, como é que fala? É curiosidade. É, curioso, né? Acho que é assim, né? Tipo, um esquema, né, gente? Como é que fala? Um marketing, não? É. Helena Rodrigues, já, já, foi para assistir Pantanal. Ah, Pantanal. Ah, novela nova. Não, fia. A novela não leva nada, não. Fica aqui com a gente. José do Garcia. Surpresa sempre tem. Mesmo que seja surpresa. Teve live e perdeu. Tadinho. Estou fazendo esse miolo aqui, gente. Calma aí. Vocês fiquem aí comigo que eu quero fazer uma folha ainda. Mi Ribeiro, boa noite, Carol. Gabi Pessoal, boa noite, Mi. Romaza, falando com o Jurante Silva por aqui. Compartil personalizados. Acabei de ver o canal da Cláudia Menina. Cada rejeira já dá com a boca. Tem um pudim lá que só Jesus põe Zé, estou te falando. Menina, é a brusqueta lá. Vai lá ver a brusqueta. Dani Hentiflower, boa noite. Abraço para o casal e para a turma do Converse. Eu sou tão atrasada no colorido que agora que estou no jardim secreto. No boom do livro eu dei de presente. Mas fazer outras coisas. Não, tem nada não, fia. Não tem o tempo. Fica tranquila. Eliana Rodrigues, mas eu tenho medo de fazer cirurgia. Calma, vai dar tudo certo. Eliana, não sofre. Fugou o gostinho lá. E tira, dá o gostinho lá e tira para virem para cá. Mas avisa no título, logo eu vou, logo eu vou chatear. Ah... Avisar como? O que que eu faço? No título? Como é que eu vou avisar? No título, não sei. Essa aí a gente não sabe, não. Roseli Santoro, nossa. Estou dando atenção para a netinha e olho. E olho girassol. Está lindo. Obrigado, Roseli. Oi, Roseli. Olha só como está ficando. Tudo bem contigo? Eu vi que você deixou uma mensagem que está assistindo bastante no gravado. Obrigada, viu? Pelo carinho. Eu leio tudo em que vocês escrevem, gente. Não dá tempo de responder, mas eu leio tudinho. Vai, Serra, falando aqui. Carol, os livros da Melking você encontra na Amazon e são baratinhos. Hum, é? E são bonitos? Ah, eu quero. Sabrina Rodrigues, boa noite, casal. Aqui na Moita comendo Pringles de salsa e cebola. Que maravilha. Marcinha Sátrina, olá, querido Carol e Gabi. Passei para deixar um beijinho para vocês e meu like, é claro. Obrigado, Marcinha. Tudo bom, Marcinha. Eu vou o título na live do Insta. Colorido em live dupla hoje. Começo aqui e termino lá. Siga. Algo assim. Ah! Anotei a frase. Anotei a frase já. Começo aqui e termino lá. Ih, adorei. Vou fazer, gente. Vou tentar fazer aquele... Mas ele é meio enviesado assim, né? O quê? Aquele quadradinho aqui. Peraí. Tão maravilhoso ver o girassol pronto ao lado do outro sendo construído muita arte. Obrigada. Ele é mais assim, né? Segunda-feira eu fiz tão reto. Ah, é assim que tem que fazer? É um pouco mais enviesado assim, né? Não é daquele jeito que eu fiz, não. Eu não sei. No outro livro. Tata Martim! Um homem de casal. Saudade de vocês. Oi, Tata. Verdade que foi a gente ter encontrado aqui no meu quintal, Campinas. Pois é, menina. Estamos batendo. Estamos combinando aí. Olha. Imagina. Eu acho que vai sair, Tata. Ela falou aqui. Um passarinho chamado Dani me contou. É. Fofoquira. Fala tira. Fala tira. Não, mas é sério. A gente tá querendo bolar assim. Agora, em abril, a gente vai ter mais certeza aí dos nossos compromissos e aí a gente confirma. Ou não. Ou a gente deixa. Mas em maio eu acho que já tá tudo bem tranquilo. Tudo resolvido. Sabrina Rodrigues está lindo. X direção. Obrigado, Sabrina. Cláudia com Campinas. Quando? Eu vou. É, a gente tá querendo marcar pra maio, final de maio. Isto. Lá vou eu procurar a minha caneta branca. Essa minha caneta branca tem perna, gente. Não é possível. Meu Deus, eu fiz a caneta branca em cima dessa mesa. Preciso ter aqui um copinho, uma caneca só de caneta branca, porque não é possível. Sim, ela estava aqui. Pois é, ela estava no passado. Meu Deus, eu tenho... Essa aqui... Essa aqui. Tá, Gabi, outra canetinha que eu vou precisar é aquela pretinha ali, ó. Por favor, assim. Cada vez que eu tô... Pega a caneta branca. Mas você estava aqui agora. Ai, Gabriel, eu acho que eu não enxergo direito. Eu não sei. Sim, foi nervoso. Briga. Calma, homem. Tá tudo certo. Deixa eu pegar aqui o pretinho, gente. A Eliana, eu preciso, mas às nove amanhã tem que ir pra casa. Entendi. Mara Luizzi. Oiê, boa noite. Caralho e Gabi. Boa noite, pessoal. Passando pra dizer que está lindo demais. Obrigada. Não poderia ficar na live porque estou fazendo o trabalho da faculdade. Ah, vai lá, menina. Estuda, estuda. Que estudo é que leva a gente pra frente. É lá. Clau Hencon me avisa, Carol. Eu sou de Campinas. Claro que sim, Clau. Verinha Lúcia Pereira. Verinha Lúcia Pereira. Muito lindo, maravilhoso. Obrigado. Tatá Martins, final de maio. Meu aniversário. Olha, o presente de conhecer vocês. Ai, que legal, Tatá. Eu vou cantar parabéns pra Tatá. Eu quero que tu faça toda essa tua coreografia aí pro pessoal. Gente, eu sou homem muito sério. Vai ter coragem, né, gente? Eu sou homem extremamente sério. A Dani já disse que... Dani Bueno disse que os... Foi Dani Bueno? Foi Aninha. Agora eu não lembro. Disse que os filhos vão fazer a dancinha junto contigo. Claro que sim. Tem que ser. Fugu. Boa. Uma caneta branca escrito com permanente. Caneta branca não toque. Gostei dessa aí. Preciso. Fugu. Ninguém toca na caneta. Ela some. Eu não sei o que é, gente. Que essa caneta toda lá me some. Eu já comprei cinquenta hortas. Falar nisso, quando aquele dia tu foi na Calunga, tu não trouxe minha caneta que eu pedi, né? Não, esqueci. Esqueceu ou não tinha? Esqueci. É que eu pedi duas coisas pra ele, gente, né? Então foi demais. Foi demais. Uma ele ia esquecer com certeza. Claro em com. Não prometo porqueta, porque porqueta é muito bom feito na hora. Ah, é porqueta. A gente falou brusqueta. Brusqueta, a gente falou, né? É que brusqueta é que ele é um pãozinho. Ai, meu Deus. O Gabriel falou tudo errado. Eu sei que é bom. É isso que eu sei. Os cookies ela leva. Ótimo. Cristiane Mendes, boa noite. Passando pra deixar um like. Está ficando lindo essa ilustração. Beijo grande. Obrigado, Cris. Obrigada, Cris. Belinha Lúcia Pereira, de 10 a 12 de junho, tem o encontro da minha turma de agronomia em Espírito Santo do Pinhal, que fica bem perto de Campinas. Se ficar próxima a data, quem sabe eu apareça no encontro. Oh! Claro que sim. 10 a 12 de junho. A gente estava pensando em fazer em maio, né? Ah, a Fulgú está falando que boa, uma caneta branca escrita... Acho que na caneca... Caneca branca escrita, mas a gente não toque, caneta branca. Vou fazer uma caneca pra mim. Não toque nas minhas canetas. Quem é que toca na caneta? Não sei. Alguém, porque... Quem é que toca na caneta? Eu mesma, né? Mas ela some cada live. Não entendo isso. Gente, eu vou botar tudo no estojinho pra caralhar assim, ó, canetas brancas. Preciso de um estojo só de caneta branca. Esse estojo, ela vai sumir com o estojo. Gente, eu fico doido. Eu preciso de um estojo assim, gente, porque não tem condição. Aliás, eu vou bem falar com a Molin. Ela me manda um estojo de caneta branca. Eu não vou ter que dizer amanhã, a minha mãe vai na fisioterapia. Ah, entendi. Se estiver, mas eu preciso limpar cedo. Fica tranquila. Dani Henrique falou, eu pedi duas coisas, mas que uma já complica. É, pedi duas coisas. Uma ele lembrou, a outra não. Para o meu amor, eu mando por mensagem. E com imagem, daí vai. Não é que... O problema é o que, Gabriel? Eu fiz isso também. Eu mandei, eu falei, depois eu escrevi no zap. Gente, se eu soubesse os meus desesperos que eu passo. Tá bom, realmente foi um dia de estresse. Muito estressante para cá. Vem aí, Lúcia Pereira. As minhas canetas brancas me dão muito trabalho para funcionar. Acho que a cera dos lápis brancos atrapalham. A Carol, na verdade, ela termina, ela já passa na mão e já deixa fechadinha, né? Tá sempre limpando a caneta. Né? E não encosta quase no papel, né? É, usa a caneta meio no ar, gente. Vocês sabem, né? Val Andrade. Luna e Agatha vão levar a culpa. É capaz de levar mesmo. Fogu, se tiver a caneca, vai ter uma coisinha, uma casinha e você mesma coloca as brancas quando acabar de usar. Fogu. Gente, mas é só com a caneta branca. Eu não sei o que é a caneta branca. Oh! É só a caneta branca. É só, 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 só. É porque fica muita coisa nessa vida. Às vezes eu chego em casa e a cara tá aqui desesperada arrancando o cabelo. Mas eu não sei o que é que é a caneta branca. Brigando até com a sombra. Até parei de ser branca, ela briga. O que que foi? Eu não acho nada que eu tô procurando. Mas o que que tu quer? Tá coisa, tô há três horas procurando. Jesus amado. Tá aqui. Ah, tá. É. Ela fica nervosa, aí que ela não achava nada mesmo. Não, é porque assim, gente. Como que vai sumir se só tem eu nesse apartamento? Eu também me pergunto isso. O Gabriel passa o dia fora, só tem eu. Como que vai sumir o traço? Eu também me pergunto isso. Eu fico indignada mesmo. Eu fico indignada. Simone gosta. Boa noite, canção. Saudade de vocês. Tudo bem, Simone? Fogo. Casinhas, para as coisas, sempre funciona. Ao olhar a casinha vazia, você se impressiona a organizar. Tata Martim, vocês vão ter que trazer as gordas. Ixi, Maria. Aí vai em muita confusão. Gente. Não vou deixar. Nossa, Luna Maria, então. Aí as duas juntas, menina. É uma gangue. Jalzinho, eu moro sozinho e vivo sumindo coisa aqui dentro de casa. Tá vendo? Jalzinho me entende. São os espíritos zombeteiros e eles vêm zoar a gente. Mas vive zoando a cara aqui. Só porra de a gente inteiro. Ai, Jalzinho, o que a gente faz, hein? Simone gosta. Boa noite, gente. Oi, sim. Boa noite. Boa noite. Carol, vai colocar a correntinha na caneta branca que nem aquelas canetas de banco, sabe? Ah, boa. É capaz de sumir a carga. Que nem a caneta de banco sumir a carga, né? Vai sumir a carga da caneta. Aí é muita sacanagem, tá louco. O quê? Sumir a carga da caneta. A tua própria caneta vai sumir a carga. Não, aí é demais, né, gente? Tata Martins, esses girassols estão perfeitos. Obrigado. Obrigado, Tata Martins. Simone Costa, amo girassol. Boa. Verinho, não sabia não. Agora sei. Caneta no ar. Isso. É, eu, sabe assim, um jeito eu pego pra assinar, por exemplo, que eu vou com tudo, assim. Outra coisa é pra fazer com a caneta branca que eu vou meio, ai, gente, é a única expressão que eu consigo, meio no ar mesmo, sabe? Quase não encostando, né? Mal encostando no papel, assim. Só solta a tinta, assim. Eu não aperto ela no papel, não. Fogo, 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 ih, é, o nervoso cega. E olha, vou te cercar, vamos lá. E ela ainda tira o óculos. Ana Maria Barzoni, queridos, falando em caneta branca, os lápis brancos chegaram? Chegaram! Ah, sim, obrigada. Chegou agora. O Gabi trouxe pra mim agora da portaria ali. Sim, obrigado, Aninha. Amei. Menina, é aquele lápis lindão que tu comprou pra mim. Gente, Aninha, se desfejo um monte de lápis branco e preto e ainda comprou um novo pra mim. Vocês acreditam? Jurandir Silva, responder calminho quando a pessoa está nervosa aumenta em vinte vezes a raiva da outra pessoa. Jurandir, se eu responder nervoso, vai explodir uma bomba atômica na residência. Então, tá aqui, calma, coração. Não fique nervoso. Jesus, Ana. Dane Neri, eu topo encontro em Maio e Campinas. Opa! Me ribeiro, às vezes eu guardo bem pra não perder. Mas tão bem guardado que nem eu mesmo acho. É o que acontece comigo. Eu guardo super bem. Bastante coisa. Termino a live, guardo super bem direitinho. Só que daí no outro dia eu me esqueci antes que eu enfiei as coisas, entendeu? Mais ou menos isso que acontece comigo. Ah, minha cabeça. Tata Martins são os doentes que pegam, igual os que encolhem as roupas do guarda-roupa. É, os mesmos que pegam minhas tachinhas dos brincos, as tarrachinhas. Pelo amor de Deus. Aquelas que eu vivo juntando pelas mesas da casa, né? Gente, eu vou contar o que teu pai fazia. Vai me expor aqui, Gabriel. Gente, o pai da Carol, ele ia pegando os brincos que estavam deixados pela residência e guardando. Sabe o que aconteceu depois? Ele trazia um presente pra Carol. Olha que eu tô aqui de presente pra ti, né? Uma caixinha cheia de brinco. Cheia de brinco. É que assim, gente, eu tenho alergia a biju, entendeu? Então, eu uso, quando eu chego em casa, logo tiro. Quando eu morava lá com meus pais, eu tirava, tipo, na cozinha, na sala. Onde eu chegava e ficava, eu já ia tirando. E deixava por ali. Dali a pouco, né, passava o tempo, eu ia ver, já não tava mais ali. Eu também já não sabia. E pegava outro brinco. E como era tudo biju, também não dava muita bola. Aí, dá-lhe uns diazinha, meu pai, com uma caixinha. Olha teus brincos aqui, que eu trouxe de presente pra ti. Todos meus brincos perdidos. Uns 20 brincos, né? Ele ia juntando, tadinho. Aí, ele sempre dizia, tu deixa por aí, vai perder tudo, deixa que eu junto. Fugu, vende na Calunga, essa de metal com corrente. Pra minha caneta branca. É, vai ter que ser uma corrente forte. Ela é de colar na mesa, né? Essa aí é de colar na mesa, sabia? Sabia, Gabi? Tem que colar na mesa. Cabelo meu aqui, ia dizer, dá uma só o cara ao lápis. Ah, entendi. Dani Redflower, deixa uma caneta, uma caneca só de caneta branca. De caneta branca, né? Vou fazer isso. Não precisa de nenhuma caneca, é só deixar uma caneta branca no lugar da caneta branca. Ela não sairá escorrendo de lá. Eu vou fazer isso, que toda a live eu fico até lá. Seu Janice Fortunato, boa noite, compartilhei a live. Obrigado, Janice. Obrigada, gente. Claudinha aí, que os girassóis lindos. Obrigado, Claudinha. Olha aí, gente, como ficou. O que vocês acham? Dá uma olhadinha aí de cima. Maria Carolina, mostra pra gente esses lápis aí, os que chegaram. Ah, Gabi, tu pega ele pra mim. Os que a Ana me deu. É que chegou agorinha. Quando o Gabi vem do trabalho, ele já passa na portaria ali. Só que quando ele chega, já tá na hora da live, sabe? Porque às vezes é o atraso que eu tô esperando ele. O Gabi vai pegar ali. Aqui, gente, veio tudo enroladinho num saquinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela se... Opa, tem mais. Nossa, tem muito lápis aqui. Gente do céu. Ui. Aqui, ó. Aí, gente, ela se desfez, né, dos lápis brancos e dos pretos. Ai, meu Deus, eu não sei como é que consegue. Gente do céu. Já é a terceira pessoa que me manda, assim, lápis que tiram da caixinha, sabe? Olha o tanto. Tô bem abastecida. Tem aqui, ó. Lápis da Faber. Lápis Stedler. Esse aqui que é maravilhoso, ó. Estabilo Aqua. Esse aqui é muito bom. Fiquei chocada que ela mandou esse aqui também. Brancos e pretos. Olha, super soft. Tá vendo aí? Da... Multicolor, né? Que é muito parecido com o da Faber. Então, além desses aqui, que ela tirou das coleções dela, ela ainda me mandou... Ah, tem mais um aqui, ó. Ela me mandou esse aqui, que é novo, gente. Que ela comprou de presente pra mim. Esse da Derent. Branquinho. E ela comprou lá na Corali, ó. Tem aqui, ó. Lá na Corali, que é em Porto Alegre, né? Pra quem não conhece, é uma loja maravilhosa. Minha mãe comprava muito nessa loja. Muito mesmo. E aí, gente, tô aqui, ó. Abastecida de lápis branco. Nossa, eu tô muito feliz. Adoro. Lápis branco e um pretinho, né, gente? Foi a Aninha que me mandou. Chegou rápido, né, Aninha? Acho que tu mandou ontem. Já chegou hoje. Lá de Porto Alegre. Então, minha gente, eu acho que eu vou ficando por aqui. Na sexta-feira eu volto. Eu pinto mais folha, mais girassol. Deixa eu só colocar um pretinho aqui, Gabi. Claro que sim. Lilian Couto, boa noite, pessoal. Faz tempo que eu não consigo assistir as lives. Tentando voltar pra acompanhar tudo. Vem te pra cá, Lilian. Vamo, Andrade. Hoje eu já tava nervosa no trabalho. Meu colega riu. Não é bom, não. Eita, ferro. Verinha Lúcia Pereira. Essa folha está fantástica. Obrigado, Verinha. Gostou, Verinha. Viu que foi deixando um mini espacinho branco ali, ó, pra parecer que é gordinha. Tata Martim rindo aqui. Diz você, amor. Josito, eu gosto de biju. É difícil passar eu vendendo hoje em dia. Biscoito, biju. Josi, abençoado. Salve, mano, e salve. Tudo bem, Josi? Josi, abençoada. Daniela de Flávio, seu pai é um homem inteligente. Olha, ele não é. Vou colocar uns detalhezinhos assim. Carlinho Juliana, Carol, antes do zero brinco, espeta ele em um dente de alho. Eu tenho alergia também. Depois que aprendi isso, nunca mais tive problema. Ah, é? Sabe o que eu faço? De vez em quando eu pego um esmalte em color e passo ali, sabe? Não é toda biju que dá problema, mas, né? Sabe pobre com mania de rico? Sou eu, né? Essas coisas de pobre, essas brutuejas de pobre e... Não posso comprar as coisas de rico. Aí fica nessa pendenga, né? Fogo falando, nossa, que anjo. Muitos lápis demais, né? Legal, né? Daí a gente já falava, uau, ela não usava os brancos e preto. Não. Eu tenho ali que a Elisabeth já me deu, a Júlia já me deu. Eu acho que lá atrás também uma pessoa chamada Eliane também me deu um monte de lápis branco que ela tava se desfazendo. Bem, bem, bem antigos. Veio até lápis borracha quando ela me deu. Ah, a Elisabeth também me deu lápis borracha. Minha gente, então tá. Eu vou indo nessa. Olha aí como é que tá ficando. Pra quem chegou depois, pessoal, eu usei. Tô usando esse lápis aqui, Stedler Luna. Aquarelável. E tô amando, gente. Tô amando. Pessoal, na sexta-feira eu volto, então. A gente espera vocês por aqui. Amanhã, com o pessoal do Clubinho, às 20 horas, a gente vai fazer uma... Uma aplicação da live de ontem, né? Que a gente tava fazendo umas joias preciosas lá. E aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Desejando que vocês tenham uma quinta-feira maravilhosa. Uma quinta-feira abençoada. Com muita luz e muita paz. Uma ótima noite de descanso pra vocês. Obrigada pela oportunidade que vocês nos dão aqui. Pelo conversar. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até mais. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.